A CIDADE NO BRASIL Pai, ao homem pecador, traz a morte em punição, para o pó voltar ao pó, submetendo a expiração. Mas a vida que inspiraste, por um sopro permanece, como o gemo imperecível, de um viver que não fenece. A esperança nos consola, nossa vida brotará. O primeiro a ressurgir, Cristo a vós nos levará. Tenham vida em vosso reino, vossos servos que Jesus consagrou no Santo Espírito e os guiou da fé à luz. O princípio e fim de tudo, ao chegar a nossa hora, conduzi-nos para o reino, onde brilha a eterna aurora.